O leilão da Receita reúne produtos de todo tipo. Tudo apreendido fruto do crime de descaminho, que é quando se tenta importar produtos sem o devido pagamento dos impostos. Hoje e amanhã, os galpões estão abertos à visitação, das 8 da manhã ao meio-dia. Para participar, tem que entrar no site e se cadastrar. Hoje é um dia de visitação nesse leilão promovido pela Receita Federal. O pessoal chega, aqui fica observando os produtos. Está sendo feito o controle da entrada para não formar aglomeração de pessoas. O pessoal vem para certificar, olhar aí e depois dar os lances. Pode participar tanto pessoa jurídica, empresas, como também pessoas físicas. O cidadão comum pode fazer ali a certificação digital e também dar os lances nos produtos. Olha só, é muita coisa, inclusive artigos eletrônicos, como essas caixinhas de som, celulares. Até olha só aqui, um daqueles carrinhos, uma miniatura para crianças de carros mesmo de marcas conhecidas. Caixas de som, enfim. Muita coisa nesse leilão promovido pela Receita Federal. A Lorena é leiloeira da Receita e vai contar para a gente de onde vêm essas mercadorias e como é que elas estão sendo dispostas aí ao público. Essas mercadorias, elas são provenientes de apreensões de pessoas que entram no território nacional importando ilegalmente essas mercadorias. Então, agora a Receita está fazendo um leilão e tem mercadorias, veículos, sucatas de veículos, aeronave, lotes de ouro. Tem muita coisa aí. Até ouro? Tem ouro, sim, só que está armazenado em Brasília. Brasília também está participando desse leilão. Então, nós temos quatro lugares de visitação. Acho importante mencionar. Aqui é onde estão todas as mercadorias de pessoa física, todas as mercadorias de pessoa jurídica e veículos. E veículos. Veículos. Aqui em Aparecida de Goiânia. Em Senador Canedo. Carretas, caminhões, veículos de grande porte. Veículos de grande porte também estão nesse leilão. E tem também no aeroporto de Goiânia. No aeroporto, uma aeronave. Uma aeronave. Isso. Olha só, pessoal, tem uma aeronave que vai ser leiloada também. Também, essa aeronave é produto de quê? Também, trazendo mercadoria ilegalmente importada, sem pagar os impostos devidos. Então, na hora da apreensão da mercadoria, apreende também o veículo que está transportando. Seja ele aéreo ou terrestre. Qual que é a diferença nesse leilão da compra de pessoa física e pessoa jurídica? A pessoa física compra um lote que é destinado a consumo. Então, ela vem com poucos itens. Às vezes, um videogame, um celular com caixa JBL, ou um celular com smartwatch, home teacher. Então, é videogame. Agora, a pessoa jurídica, são lotes bem maiores e já caracteriza comercialização. Então, geralmente, compra para revenda. Aqui agora a gente está em um espaço destinado ao leilão por pessoas jurídicas. A gente tem equipamentos aqui de alta tecnologia, de computadores, internet, telecomunicações. Olha só, muita coisa aqui. Tem até essa antena, placas, solares. A gente consegue ver. Aqui já é uma área mais técnica. Por isso, é destinado para as empresas fazerem a compra desses lotes. E também são mais equipamentos por lote, né? Isso, por serem grandes lotes, tá? Aí caracteriza comercialização, revenda. Então, tem que ser por pessoa jurídica. O leilão vai ser na terça-feira, dia 8. E começa às 9 da manhã. O cadastro e lances iniciais devem ser feitos até segunda, dia 7, no máximo até 9 horas. Para participar, como que é feito esse certificado digital? Você tem que buscar lugares que fazem esse certificado digital. De posse dele, é bem simples. Você acessa o ECAC no site da Receita Federal e já vai ter um lugar para você clicar, que chama Sistema de Leilão Eletrônico, tá? Ou se você também digitar direto no Google Sistema de Leilão Eletrônico, ele já te manda direto para essa página. Agora, a pessoa foi lá, deu o lance, né, no lote, ganhou. Como que acontece o pagamento e se ela não honrar, né, com aquilo, com a fé pública que ela depositou nesse leilão da Receita, o que pode acontecer com ela? Finalizando, né, o leilão, você tem até um dia útil para pagar através de DARF, é o pagamento à vista, tá? Não pagando, você vai sofrer as penalidades, né, a gente entra com o processo administrativo para aplicação de penalidade e tem uma multa. Aqui, ó, ficam os carros que estão aí para leilão. São vários veículos. Muitos aqui já ficam com o capô aberto. E quem quiser abrir o capô dos carros para olhar, para você não levar, né, gato por lebre. São vários veículos, inclusive, o pessoal vem para observar. Então, está aberto aí para visitação nesta quinta e sexta-feira no leilão da Receita Federal.